Canta aí, canta aí! Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí! Canta aí, 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 canta aí O futebol deu uma rota pra nós Deu um beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra tua esposa Queria vir pra almoçar Porque era só mais um Silva Mas ela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Mas ele era funkeiro Mas era pai de família Deixar de ser viola Deixar vai renascer A lala O funkeiro segue bom Assim ó Assim ó gata Eu não vim para lhe criticar Pelo contrário Eu vim para relembrar Os momentos juntos Que passamos E por todo dia Olhei Opa Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Eu quero ver A bala E sacude a massa Respirar Oi, é espalda O mundo do mundo vai chegar Mas o salgueiro O poço vai virar E depois de parar A curtição no funk Cada vez melhor Dá pra trás Eu vou te pegar Eu vou te usar Dança 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 Do campo Do mundo e da cabeça E dança A dança Da bundinha Não se esqueça As mulheres lindas Que tem no Brasil E não existe nada Que tem no Brasil Que tem no Brasil Que tem no Brasil Nem ouro Nem a prata Mas o homem vai ser A dança A dança Começa a dançar A dança Foi mais um dia Foi passando Quando eu me toquei Não grau Não grau E o nosso amor Foi aumentando A cada momento Amor Porque você me deixou Assim Eu peço por favor Volte pra mim Amor Porque você me deixou Assim Eu peço por favor Canta É que eu moro Na estrada Da você O nosso amor é lindo Eu só quero você É que eu moro Na estrada Da você O nosso amor é lindo Você Foi no vale Foi que o vale Não mora É que eu conheci Alguém como A moça de mel Foi Uma morena Liga Foi de um avião Só se pensar Já mexe com meu coração E eu Já não aguento Mas eu vou falar O que é É que eu perdoou Já domino O meu coração Eu vou ser Minha paixão Eu quero passar Onde te Pra quê? Minha mulher Eu aqui Vamos lá Te quero Meu amor Eu sempre vou te amar Eu vou te mostrar Te namorar É te namorar Eu aqui Vamos lá Te quero Meu amor Meu amor Eu sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É te namorar Divino Amor Ele aqui você Amor Ele aqui você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Que lindo Boa Loupirão Alô Alô Boa Vistão Vem pro bar E meu amigo Vem com amor No coração Vamos lá Loupirão Alô Alô Boa Vistão Vem com mais Então é se lá em Acari Vem lá É se lá em Acari Vem lá É se lá em Acari Então é se lá em Acari Vou catucar Meu vou catucar Vem minha gostosa Hoje eu vou te barulhar Já no tampu Do alto Que eu quero bater Eu quero Eu vou catucar Eu vou catucar Com você Eu vou cair Na noite E vou mais adiante Subir no povo Pra curtir O balde foi Vim da mulherada Que bate cabeça E hoje eu voltei Quero cantar O balde corre em minhas veias Vem de qualquer lugar Sou da Zona Oeste Onde brilha nossa luz É só um macio de banco Eu sou 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 um macio de Santa Cruz Alô, por que você me trata assim? Apenas quero Vim da gente entender Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro, ainda lembro Aqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor Vim dar uma segunda chance É nóis e hoje Banho de espuma 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 A pessoa faz para cantar, eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, 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 esse liga que eu quero ver, o interesse dos barris Eu vou tocar lá pra você, eu só quero ser feliz Anda tranquilamente, mas eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz Mas eu só quero ser feliz Feliz, eu só quero ser feliz De onde eu nasci De poder me orgulhar De ter a consciência que o pobre tem seu lugar Qual a diferença entre o charme e o funk Um roca bonito e um outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk Um roca bonito e um outro elegante Amor, sei que não dá mais Que a boa entre nós já não existe mais nada Olha o dia que você me falou Jurou, sempre me amar E o refrão É comigo Amor Eu que sou, sou, eu que sou Por favor Não vai me deixar Não, não amor Não vai me deixar Vamos lá Eu não me deixar Ela desce, desce, desce Gosta de ir até o chão Ela fica olhando com o dedo na boca Vai! Ela desce, desce, desce Gosta de ir até o chão Ela fica olhando com o dedo na boca E a noite chega lá Só quer dançar Quem sabe canta, quem sabe canta A verdade é a lá Quer ver o chão Aí liga pra mim Eu não sei Que a pura entre nós chef Eu não bordo não Tem chefe Pessoal Ela desce, desce Não vai ter o chão Meu cinza É que mostrar Que esse pé de Deus Tá E muito bem me provocar Quando quer carinho Me procura Pra gente se amar allemand Que isso? Tem dança USTRING 2 Olha só como ela vem, olha só como ela vem Eu vou falar, não me leve a mal E só na linha de cristal Mas olha só como ela vem, olha só como ela vem Eu vou falar, não me leve a mal E blusinha de cibicone E só na linha de cristal E vou passar cheirão na mão Assim, 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 vou cortar você na mão Assim, assim, vou falar pela viola Assim, assim, vou cortar você pra mim Eu vou contar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão O que dá muita pressão Então martela, martela Martela, martela Só tem moleque bom Pegamos mais vida Levamos pro paredão É o bode do fim Do fim Do fim Tchutchucá Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na mão E te dá muita pressão Vai Tchutchucá Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na mão Tchutchucá Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo Tchutchucá Chama-te um palmo aí, gente Caramba, que um tigrão maravilhoso Boa noite, gente Ô, partner Graças pelo carinho Pelo convite, Aline Deus possa abençoar esse casal maravilhoso Pra quem me abençoa Sou Andinho Malha Funk Beijo grande no coração dos amigos Familiares Pra quem continua sufrando tudo bem Sou 23 anos já de carreira E hoje eu virei um MC casamenteiro, né Graças a Deus A galera tá chamando Então, puxa pra mim Particularmente É um momento único, assim A gente que foi bastante discriminado lá atrás Hoje em dia Tá podendo fazer parte de eventos maravilhosos Assim como esse Momentos especiais e únicos Assim como esse Para mim, particularmente É um privilégio, satisfação E um prazer imenso Palmas pro casal Pra quem continua o nosso Frank no bem Vai começar o canal Que tudinho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, ninguém parado Muito som, muito passo Vambora, tudo bom Falta só você Nessa terra Vambora, Farnay Mas essa festa é sua surpresa Sai do chão, sai do chão, sai do chão Nessa terra Ninguém parado, ninguém parado Pois essa festa é sua surpresa Nessa terra Nessa terra Mas essa festa é sua surpresa É sua surpresa É sua surpresa Olha o fai Fai de pagode e cerveja Mas assim Vambora, Farnay Vambora, Ninguém parado Vambora, Ninguém parado Geral, geral Geral, suando e dançando Nesse som de é Fai A galera agachando no balanço Vem Fai Geral, suando Vai A galera agachando no balanço Vem E sempre canta aí Falta só você Nessa terra Segue o chão, sai do chão Mas essa festa é sua surpresa É sua surpresa É sua surpresa Funk power de cerveja A sua surpresa É sua surpresa Mas essa festa é sua surpresa É só zoeira, é só zoeira Foi que pago aqui de cerveja A noite inteira, a noite inteira Que batida é essa que na batalha sensação É o que? É claro que eu vou ser bom Várias mulheres lindas rebolando até o chão Até o chão, até o chão, até o chão E não vem? Pensa cá, linda, pensa cá E você vai ser mais feliz Nessa festa linda Chegou, hein? Chegou, pulando, pulando É só zoar, pulando Tô com uma porra, eu sou de paixão Vai me sentir nessa emoção Vai! Já vai me sentir nessa emoção Desce, desce E eu tô com um milão Tô com uma porra, tô curtindo o bastão Vai me sentir nessa emoção E a mulherada vai descer Até o chão Vamos lá, vamos lá, vai